Aqui o loot é mais mais cara, o loot aqui é mais mais Brasil arrombado Comarubo Homem pombo Ah, só pega a moto agora Porra, já tá difícil a pé Natália? Alguém nasceu em Eletro? Opa, radiador Opa, radiador O ADM tá me perguntando se é Ô louco Ih, caralho Eu cliquei em X pra pegar a água e a porta fechou atrás de mim Ai, caralho Achou? Nossa, tem radiador e prego pra tudo quanto é lado O negócio é achar o carro agora Meu irmão, cada porta que abre, acha um gerador? É louco, tem mais gerador que pipoca aqui É louco No respaw de carro Nossa, tem três Tem três Luz de construção Dentro do banco Tá muito bugado, mano Carro, então Nem pensar, mano Carro 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 Estou perto da praça. O bicho nem come, ele já... Ai, ai, fodeu. É... Eletro. Tá no corpo de bombeiro, eu vou chegar aí. Sim, estou aqui. Chegando aí na porta do bombeiro, né? Está cheio de zumbi aqui na porta. Oh, caralho. Ih, rapaz, está porrada de zumbi aqui. Fodeu. Tu está no prédio do bombeiro? É a BCK ali. É, aqui também, três. Caralho, o Eduardo, mano. Tu está onde, Eduardo? O Eduardo é vítima dessas... Comarulhos. Tu está perto do Glaube, por. É, aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O servidor será interrompido. 45. Tchau, tchau. Não é só se a gente der a cagada da cagada pra... Não, os bagulhos estão tudo repetidos, tá ligado? Não é só se a gente der a cagada da cagada. Não é só se a gente der a cagada da cagada da cagada. Não tem nada aqui. Não é só se a gente der a cagada da cagada. Não é só se a gente der a cagada da cagada da cagada. Não é só se a gente der a cagada da cagada da cagada da cagada da cagada. Não é só se a gente der a cagada da cagada da cagada da cagada da cagada da cagada. Não é só se a gente der a cagada da cagada. Não é só se a gente der a cagada da cagada da cagada da cagada da cagada da cagada. Não é só se a gente der a cagada da 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 c Tem comida aí? Não tem aqui, não tem, só uma ameixa, uma ameixazinha aqui. Vem. 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 O que é isso? O que é isso? Os carros estão todos com peças. Os carros estão todos com peças de carro. O que é isso? A doença pegou aqui no personagem. O que é isso? 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 É uma falta de companheirismo que eu vou te contar. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Não tem respawn de carro nenhum nessa porra. Não tem carro. Não tem carro, desanima. Fala Gil. Que isso Gil? Aí tem roda, as peças de carro tem, tem todos os carros, tem peça, tem peça. Mas não tem carro. Fala Gilberto. Fala comigo. Tudo bem? Vem. Vem. A atualização que você acha que... Vem alguma coisa de bom mesmo? Porra nenhuma. Luiz, desanimou Luiz. Isso aqui. Tá no GTA ou Gilberto? Tá no GTA? Não, você está no GTA que eu perguntei. Ah. Hã? Aqui, Luiz? Tu tá na linha do trem, Luiz? Galera jogando DayZ. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Opa! Tira, é tu? É tu, Luiz? Eu vou matar ele, mano. Ele tá com a doze na mão, mano. Será que eu pego ele com a pistola? Será que eu pego ele com a pistola? Ele tá com a partner. O Gilberto saiu. Eu vou sair também. Foi bom o jogo bem pra vocês. Ah, derrubei! 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 Derrubei na pistola, cuzão! Matei já, pô. Matei. Pronto. Finalizei, caralho. Peguei na pistola, dei pum, 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 pum. Desmaí. Não tem nada aqui. Só tem bastante carregador de partner. Já peguei, pô. Peguei. Tem outra aqui. Não, ele tá com duas, mano. Ele tá com duas, mano. Ele tá com duas partners. Vem. Saca. Saca. Vou sair logo daqui, mano. Ahn? Ahn? Caralho. Peguei na pistola, mano. Chamei quente na pistola dele. Ahn? 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 Onde você tá? Não, eu vou sair daqui, mano. Não, eu tô saindo daqui porque o cara sabe onde eu tô, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pra... Ahn, tá acabando. Um zumbi aqui pra caralho aqui em cima de mim e eu vim me esconder aqui. Não. Deve ser. Porra, dei muito... Ai, ai, ai. Eu tô... Tu vai ver um monte de zumbi aí, eu... Eu peguei... Como eu... Porra, destruí a comida que tava com ele, mano. Ah, peguei um enlatado aqui. Eu vou abrir aqui agora, que eu achei enlatado. Eu tô numa garagem de madeira. Não, é... Fui em direção a praia. Vai vir um monte de zumbi aí. Vou dar um upgrade na minha comida que eu já vou sair. Pra gente se encontrar. Opa, tiro. Foi você? Ah, tá. Eu tô aqui na garagem. Quer tentar entrar aqui na garagem? Tá cheio de zumbi aqui na porta da garagem, tá ligado, né? É. É. É, tô aqui dentro. Tá em cima? Vem aqui que eu já te dou... Miner. Ah, só não tem carregador. Tô dentro da garagem. Uma garagem de madeira. Eu vou sair aqui dela. Aí aqui, tô no meio da rua agora. Tô indo em direção a praia. Tá vendo? Pô, tu não atirou aqui? Tu não usou a pistola agora, Luiz? Tô te vendo. Tô te vendo. Olha pra praia. Olha em direção a praia. Tá me vendo? Boa. Aqui, ó. Hehehe. Matei uma colinha na pistola, mano. Toma aqui, toma aqui. Toma. Aí. Aqui, ainda tem mais um carregador aqui, ó. Toma. Aí, garoto. Cada um fica com um. Pronto. Um carregador. Pega aí a pistola. Aí, ó. A pistola e a partner. A partner e o carregador dela. Sério? Deixa eu pegar na mão, então. Calma aí. Ele tava matando o zumbi, velho. Tava com duas pires, né? Matando o zumbi. Esperei a oportunidade. Aí, quando ele ficou atirando no zumbi, eu fui de trás do muro. Saí de trás do muro. Botei a pistola na primeira pessoa. Botei a pistola e pum, 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 pum. Descarreguei nele. Aí, derrubei ele. Aí, dei um tiro de... Não. Dei um tiro de misericórdia nele na... Calma aqui. Vou soltar. Calma aí. Toma outro carregador aqui, ó. Aí, ó. Me dá só uma. Me dá só uma. Porque eu descarreguei a... Descarreguei a... Descarreguei a melhor atrado que eu tinha aqui, né? É porque o cara já sabe, né? Não sei se ele vai spawná-lo. Vamos em direção a balota? Pra encontrar com os verme? Tô doente, mano. Tem bebedouro por aqui? Bebedouro, né? Só não achou a fonte, né? Ó, a fonte é onde tá aqui. Ó, ele tá escurecendo ainda pra melhorar. Se vier... Ó, dá uma pernada nele e a gente tá na... Dá uma porrada nele. Ah, bem provável. Ó, o zumbi. Tem mais zumbi aí na frente, hein? Não, isso aí não serve não. Não, isso aí não serve não. O que que a gente faz agora? Ai, ai... Tô, cheguei aqui na Z2 pulando o muro aqui agora. Não, eu vim pra... Pro lado da... Do prédiozinho. Outro barril aqui, ó. Tô aqui na linha do trem aqui. Vou dar aula. Porra, tem um bombeiro ali. Perto de onde matou o cara, sei lá. Cara, eu já lutei pra lá tudo já. Não sei pra onde que a gente vai, não. Pô, caralho. É tu? É tu? Pô, tu pulou na minha frente. Quatro mil treco agora. Falei, pronto, fodeu. Não ia dar nem pra... Dar tempo de pegar a página. Hum? Não, eu ouvi um movimento, mas não. É, não. 20 minutos. Vamos lá, vamos lá. É aqui? Não. É aqui? É, né? É aqui. É. Tá. Num, é. É aliás inérconeunda... É aliás. É aliás enérconeurgical... O que é isso? Sucesso de que? Até agora nada. Não, eu falo pra tu que onde tem esse negócio de grande quantidade assim, não spawna não. Vambora né? Ah, será? Foi. Eu achei que ia voltar, mas deixa eu ver, dá uma olhada aqui no grupo aqui pra ver se apareceu alguma coisa. Deixa eu ver aqui, complexo. Ainda não, tá tudo bugado, não dá pra fazer nada no servidor. Acabou de falar. É, Brasil PV sobreviventes extremos. Agora você bota a garrafa, você bota a garrafa na mão. Aí aperta pra cima pra poder vaziar ela. Não, bota pra baixo e aperta pra cima. PVE sobreviventes extremos. Ele abriu, ele abriu o servidor, mas o servidor, esse servidor é fechado. Olha a tintura de odo aí, mané. Porra. Tchau. Tchau. Eu desloguei para poder ver se... Entro lá nesse outro. Calma filho, eu estou deslogando aqui do primeiro. O servidor está começando a ser repostos. Repostos. Fazer... Hehe. Ae, sabe qual que é abril aqui? Brasil... Desi Brasil PV Mod List White List PVP Áreas Militares. Aquele lá, será que está funcionando? Oxe. Eu não estou... Aonde? Não, mas qual servidor que você está amor? Aquele lá. Ah, eu não estou achando o Brasil PVS sobre eventos extremos não. Vamos... Deixa eu ver aqui... Brasil, Brasil... Tchau. 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 Alô, 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 alô Luiz, vê se você acha o outro aí O outro que a gente tava Vê se aparece pra você aí Porque pra mim não tá aparecendo não Brasil, PVE, sobreviventes extremos Brasil, PVE Ai, cara E o... Esse não sofreu o wipe ainda não, mané Escutou? Escutou, Glauber? Esse Brasil Plus ainda não sofreu o wipe ainda não Ah, não sei, cara É... É... Hmm... 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 kinds... Hmm... Amém. 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 salve o tom, veio pelo Menezes, valeu, obrigado cara, obrigado aí, obrigado pelo follow, desculpa aí, eu tava jantando na hora que você entrou o Muban, ah, deve ter fechado, então, ele deve ter fechado, você me matou, ah é, será, nossa, tem uma pinca de gente aqui, tu tá aqui, tá de noite, é tu que tá na correria ali, correndo, mas e aí, é bate-bate, como é que é o bagulho, eu tô aqui, eu tô, eu vou abrir, eu vou ligar minha luz aqui, é verde, verde florescente, cadê tu, tu tá com a vermelha, quem é que tá com a vermelha lá, tá junto, nossa, tem uma renca aí, ó, olha, olha, sou eu, sou eu, o cara já tá full aí, ó, vou mandar o convite aí, mandar o convite, cadê o Glauber? Ah, nós estamos brigando ali, oxe. Ô, filha, o papai tá aqui, filha, ó, aqui, filha, ó, o cara vai abrir aqui, ó, o cara vai abrir, Eduardo, ó, o cara vai abrir, Eduardo, Será que o cara vai liberar o bagulho pra gente aí, Eduardo? Eduardo, acho que tá falando no chat do jogo. Caralho, que foda, hein? Caralho, que foda. A gente tá o que? Aqui é o que? A gente tá ali, só, bô? A gente tá aqui, pô. Olha, ele podia dar algumas coisas pra gente, né? Vamos lá, ele entrar na caldo do jogo, aqui. Opa! Salve! Opa! 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 Amém. Amém. Alô. Alô. Vamos esperar. O cara tá passando a instrução pro outro cara lá. Tá na bica d'água? Sou eu. Sou eu. Sou eu. É, sou a menininha. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, Luiz, pra tu ver. Onde o cara tá? Aqui, ó. O Eduardo aqui, ó. Onde os cara tão aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Ali é o mercado, tá vendo? Nossa, o cara se matou aqui? O que a gente vai fazer aqui? É, eu vou começar a catar o negócio também. Eu já vou dormir já já, né? Acordando cedo. É, eu... É, eu... Ai... Tá vendo? O cara tá vendo que eu tô pelado. O cara pegou a pistola na mão. Dá vontade de dar uma mãozada, não dá não? Olha lá pro chat do jogo, Luiz. Opa. Alô. Tem um kit básico aí, não? Mochilinha. Tem um kit básico aí. É, todo mundo espanou aqui. Obrigado. Obrigado. Voltei. Ah, é? Um cara fica metendo a arma na cara dos outros. Não é? Está cheio de fruta nas árvores aí. Obrigado. Bastante fruta aqui para cima. Olha. Tudo podre, mano. Aqui para cima. Aqui, ó. É, tem um peladinho aqui comigo. Quem é? Ah, é o Eduardo. O Eduardo veio aqui para cima junto comigo. É, pega... 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 Na frente da igreja? Vem subindo. Na frente da igreja sobe. Tem um hospital. Eu vou lá no hospital agora. Tem um hospital aí na frente. É, mas fruta tem bastante aí, ó. Eu já estava perdendo saúde já, mano. Caralho. É, foi o que o Luiz falou. Tem uma fobiazinha aí. Nossa, tem porta aqui no hospital. Será que o cara vende até remédio o cara vende, mano? Ai, é foda. Ah, os caras já estão aqui já, mano. Não conseguem entrar no hospital. Onde você está? Onde vocês estão? Subiu depois do hospital. Não tem um bebedouro? Tem uma fonte d'água? Então, tem uma ruazinha quase em frente. Ah, eu vou sair aqui. Não tem igreja? Então, ó. Em frente à igreja tem uma rua. Aonde? No mercado? Aonde é? Passei um no hospital. Ah, não. Então, aqui ó. Eu estou guiando aqui o Luiz. Não tem igreja? Vem para a igreja. Então, eu estou aqui. Eu estou aqui na rua. Eu estou aqui, ó. Tá me vendo? Tá me vendo? Tá me vendo? Vamos aqui, ó. Vem. Vem correndo, Luiz. Vem. 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 Vem correndo, Luiz. Vem. que ia dar um kit pelado pra gente ai Ah, tem uma base ali em cima Eita! 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 Vamos puxar... Eita! Eita! Puta que par... Tá travando a porra toda Cadê o Eduardo? É tu que tá aqui do meu lado, né? Tem que ir pro chat do jogo, ó Os caras tão lá, ó. Vamos pro chat do jogo Alô? Alô? Tchau... 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 A abordagem é obrigatória A abordagem é obrigatória Tchau... 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 Amém. Esse cara viaja, mano. Só uma roupa quente mesmo. É o Eduardo, mano. Ah, é. Amém. Tá ouvindo aí Eduardo? Olha o arrepiado, ouviu? Oni Léo Ribeiro Oni Léo Ribeiro Ouviu? Oni Léo Ribeiro, porra Caralho Vou te falar o ovo que tá na boca Ah mano, eu não ouvi você Você que tava com ovo na boca então Esse é eu, Eduardo Obrigado Ai caramba Eduardo Eduardo, tá na carro Eduardo Vai ficar aqui mesmo? Eu vou te falar o que tá na boca Agora eu vou te falar o que tá na boca Eu vou te falar o que tá na boca Ah, alô, alô, alô Porra, que bagunça, mano Tá escutando os caras no chat do jogo? Vai pro chat do jogo, tá? O cara que controla O cara que controla aqui é uma criança, mano Oh, fica aqui Oh Tô aqui na porta do negócio Vamos sair? Vamos sair? O servidor tá... O servidor tá uma porrada aí, mano Porra, o ônibus Porra, o ônibus Não, você que tá com ovo na boca, caralho Tô aqui atrás do... Atrás do cara do Flamengo É porque ele não tá te ouvindo É porque ele não tá te ouvindo Ele que é o dono aí da... Da boca de fumo aí O cara matou você em Kamishu O que rolou tá aí Preciso ouvir os dois lados pra saber E manter um banimento Ele falou que você deu Com umas machadadas nele Mandou pra mim aqui Cara, a gente tava brincando Vou falar pra ele aqui A gente tava brincando A gente tava brincando Porque o servidor ia dar o... Ia dar o wipe mesmo Pode... Retirar o ban... Se puder Ah, ô Luiz, você entrou lá e falou que... Você entrou lá e falou que... Ah, porra, sabe, me defendi Que ele me deu uma machadada Cadê tu? Cadê tu? Vamos entrar... Vamos todo mundo entrar dentro do... Vamos todo mundo entrar dentro do galpão? Vamos Vamos, cadê vocês? Eu tô aqui na porta Cadê tu, ô Luiz? Vamos lá, vamos lá dentro Vamos lá dentro Ih, matou o Eduardo Te matou, Eduardo? Dá um tiro nele, Eduardo Tá em live Tá em live Tá em live Ai, ai, ai Vamos lá Aqui, ó Escuta Escutem Escutem Mano, regra é regra Com wipe Ou não A gente não liberou esse tipo de ação Ainda mais em kamishovo Ai, meu pai Pô, meu parceiro Olha só A gente até jogou o carro, lembra? A gente entrou todo mundo dentro do carro brincando E a gente jogou o carro dentro da água Tu lembra disso? A gente ficou ali na resenha Na brincadeira Acabou um matando o outro, bem dizer Ele acabou me matando Mas foi uma brincadeira, mano Tu não tava junto ali na hora Não era você que tava junto com a gente ali Que recebeu o carro Pagou pra gente Pagou pro Eduardo Tu lembra? Tava todo mundo junto, mano Foi só uma resenha mesmo Entendeu? Agora se tu quiser levar pro Pro lado sério da parada Porque tu até Até você riu Não sei se foi você, né? Eu acho que foi Enfim A Deysi Eu botei aqui Eu mandei o áudio pra ele aqui, mano Vocês escutando aí pra ver Vamos lá Cadê vocês? Vamos lá dentro do galpão Pra ver o que vai acontecer Vamos lá dentro Cadê tu, Eduardo? Aonde, Eduardo? Ah, calma aí Aqui, ó Vem aqui, Luiz É aqui, Eduardo Ah, eu não tava lá Ele tá botando aqui, ó Eu não tava lá Ah, parceiro É o rapaz O rapaz que tava com a gente lá Que recebeu o carro Recebeu o carro Entendeu? É, vê com ele aí Quem foi Quem foi, Eduardo? Tu lembra? O nome? Vê o nome aí Que eu faço pra ele aqui Foi o Sub Eu tô até eu Nós três aqui na cal A gente tá brincando aqui No outro serve Eu tô falando com ele aqui Pra lembrar qual era o nome Rodrigo Sub76 Que recebeu a gente lá E... Pagou o carro Pagou as coisas Que a gente levou lá Valeu Sou eu aqui, ó O que que é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dar uma zoada Nesse galpão Ah, fechado Ah, o cara tá O cara tá falando Que não tava lá Por isso que ele Sim, é porque tinha É porque três ADMs fazem compra Então, meu brother Então, como eu tô te falando É, tava nós três na cal Nós vendemos as coisas aí A gente ficou brincando Como ia dar o wipe mesmo A gente ficou ali na brincadeira Ou eu dei uma machadada nele Ele brinca Deu um tiro em mim E pá A gente ficou brincando E acabou um matando o outro Ah, ele botou aqui de boa Não sei o que Cadê? Então, pra onde que a gente vai? Cadê você? Vai descer na rua? Ah, a gente tá ali sobre aí, ó A gente tá ali sobre aí, ó Foi lá naquela área militar Não deve ter nada no lugar, mano Até comida Tu tem que comprar, porra Só tem mais uma maçãzinha aqui Que eu achei Nossa, ó Já tem um subindo ali Fica pingando já, ó Dá uma madeirada nos teus cornes Já já É, é claro Vamos subir pra cabanino? Vamos subir pra cabanino? Não Não, próxima cidade Vamos beber água aqui Ah, tem um cara me batendo aqui, mano Olha aí, o cara Ô, louco Ah, me matou, mano Pô, tava bebendo água E me matou Filha da puta, mano Aqui na bica d'água Que filha da puta, rapaz Ah, tá se defendendo Tá se defendendo lá, ó Ele tá aqui, ó Tô tentando bater nele Ele tá comendo É, esse aí É esse aí Que tá com a comida na mão Isso, garoto Vou pegar a comida dele aqui, ó Vamos, 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 rapaz Fora Pega a lata Pega a lata Vambora, 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 rapaz Vambora, rapaz Vamos pra cabanino Vamos pra cabanino Ah, maçã já era Ah Ah, beber água O cara vai te matar aí Ah Tá correndo atrás de tu aí, ó Tem o cara correndo atrás de tu aí, ó Ah Ah Ah, o cara atirou aqui e matou o Eduardo, mano. O cara matou o Taquina, tá na rua de baixo, foi o Eduardo, aí ó, tenta pegar a arma. Aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí, matei. Aí, vai, 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 vai. Vai nele, vai nele, dá nele, dá nele Eduardo, aí do teu lado, aí, é, é. Porra, ele tá correndo pra lá, ó. É, o Eduardo é que tu levantou. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Eduardo, o cara te matou, ele tomou a arma, Eduardo. Ele tentou me acertar, ele errou o tiro. Ele, porra, vambora, 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 vambora. Tá de boa aí? Deve ter sido. Pô, você estragou? É, você estragou duas frutas. Com o estilo que tu deu nele, tu deu igual peneira. Vambora, vambora antes que venha a gente atrás da gente aqui. Vem bacon aqui, quer? Esse servidor que o Eduardo arruma, vou te contar, hein? É cada pérola que salta. Aqui na frente já acaba o Nino já. Aí a gente entra pra Vibor, pra Airfield ali. Vamos entrar em Airfield, aí... A gente vai lá no final, lá no finalzinho dela, pá... Aí a gente já desce e zapro de novo, tá ligado? Ó, queria ver se a gente ia... Porra, vocês tão longe, hein? Cadê o Luiz? Ele jogou a fruta no chão, eu peguei a fruta e saí comendo. É, o cara tem um macetezinho que dá uma, dá duas, pá... Ele dá e continua indo pra cima, entendeu? Ele dá uma e continua pra cima da outra. Aí, quer dizer, você não consegue nem botar pra defender. Na terceira porrada, tu já desmaia. Só que quando eu tava bebendo água, ele pegou por trás. Então, ele deu três socos em mim e já me matou. Ah, cheguei aqui na cidade. Vou nem entrar na primeira casa, que já entraram aqui já, ó. Ai, ai, porra! É... Caralho! 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 Tem nada, mano! Tem nada, Luiz! Ah, como é que tu vai achar? Sou eu! Menininha de preto sou eu. Caralho! 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 Cadê vocês? Ah, nem no merc... Ah, no mercadinho tem um tênis. Ah, tem um sapato atlético aqui. A única coisa que eu vi até agora Vamos dar mais uma andadinha aí Pra ver qual é, porque senão Peguei a esquerda da rua agora Peguei Peguei a esquerda da rua aqui Tô subindo pra esquerda aqui pra ver Se vai aparecer alguma coisa aqui Nada Cês tão onde? Tu tá na igreja Eduardo? Tô vendo você Bora, vamos entrar pra airfield Vamos entrar por aqui, ó Uma rua antes da igreja Dá pra entrar por aqui e sair em airfield já Cadê você? Não, não, vem aqui, ó Desce Ah, tem a base ali antes de Viper No lado esquerdo, né? É, vamos lá então Então, vem, vem subindo, vem subindo a rua Sobe a rua correndo Corre, eu tô doente, mano Porra Ah, a vida tá caindo Vem, vem embora, vem embora Vem embora, tem que seguir o Eduardo Eduardo, dá um tempo aí também, né? Tá dando uma de Grauber? Vem direto, vem Boa ideia Vamos lá Vamos lá na área militar Vou tirar o Ban, mas o serve tá parado Deu alguma merda na Nitrado Ainda tem vários servers registrando toda hora Resetando toda hora Nosso deu pau na hotlist O cara mandou mensagem aqui do DayZPVE Mod E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O que? O que? Ah, estou acompanhando alguns grupos aqui. Já está tudo aberto aqui? Não, só você não. Não tem nada do que é nenhum aqui. Não tem nada aqui. Mano, não é para você ver que cataram tudo. Ah, manda a gente enfiar esse server no rabo dele. Não tem nada aí? Vamos lá para outro. Vou deixar o play aqui mesmo. Deixar qualquer coisa a gente volta aqui qualquer dia, né? Melhorar. Deixa aí, vou deslogar aqui mesmo. Deixa nesse... Vou dar aquela dormida monstra gostosa. Tá ligado. Gente, o servidor vai abrir... Mundo Opressor. Gente, o servidor vai abrir mais tarde. Perto de 8 horas, liberar o acesso. Mas sem o horário certo. Oito horas da manhã, então, o princípio que está aparecendo aqui. Mundo Opressor. Mundo Opressor está aqui. Poucos. Está trancado. Os caras estão mexendo, né? Os caras estão jogando. Só eles estão comigo, né? Mundo Opressor. É... Mundo Opressor. A PVP áreas militares está vazio. Deixa eu ver aqui se tem algum outro aqui que a gente possa entrar. E o BR? Ah, está trancado. O BR Complexo está trancado. Seisão... Está aberto. Está vazio. Não sei, cara. Está vazio. E aquele infectado Outbreak? Está trancado também. Brasil RPC e danos da estrutura. Bastante. Foi Livonia. Vamos entrar lá? Página 2. Está embaixo do infectado Outbreak. Vamos ver se vai entrar. Está carregando. Está carregando. Está carregando. carregando aqui eu acho que todos nascem aí né naquele dia nasci toporinho aí também foi então tudo nasceu toporinho porra você está a 2km de toporinho nossa nasci no meio do mato não tem a mínima idéia de onde eu tô perto do rio uma estradinha de terra aqui e aí o o o luís tá a 2km de toporinho oi toporinho oi toporinho a criança comandando vai esperar o que morar para a criança comendo comandando lá ó você fica aqui foi ele que deu porrada a criança bebê a criança bebê a 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